Daqui a menos de um mês, vão ser iniciadas as aulas da Rede Pública Municipal de Ensino do ano de 2016. Em algumas escolas, o ano letivo ainda não acabou, o ano de 2015. Os gestores públicos municipais vão ter pouquíssimo tempo para fazer as mudanças necessárias nas escolas. E olha, elas não são poucas. Segundo o Ministério Público Estadual e o Sindicato dos Professores do Centro de Educação, a situação nas escolas da Rede Municipal de Ensino é preocupante. Falta de tudo um pouco, como nós vamos ver na reportagem de Só o Lago. As aulas da Rede Municipal referentes ao ano letivo 2016 estão agendadas para o dia 22 de fevereiro e 21 de março. Mas na maioria das escolas, a situação ainda é precária. Depois de três assaltos no final do ano passado, a web João de Souza Guimarães ficou bastante depredada. Janelas quebradas e paredes pichadas. Para completar, não tem água há meses. O Sindicato da Educação fez várias reuniões com os pais e representantes da Secretaria Municipal de Educação. Mas até agora, nenhuma solução. Esse ano nós já tivemos duas reuniões. Os pais convocaram o sindicato, convocaram os professores, para que a Secretaria de Educação tomasse algum posicionamento. Até agora nada. A escola não tem água, a infraestrutura da escola está péssima, sem condições de funcionamento. A questão da insalubridade, a questão do problema de ventilação. É grave a situação. O professor de Educação Física lamenta a situação. Para ele é impossível o ensino não ficar totalmente comprometido e as crianças seriamente prejudicadas. Sem vigilância, a escola fica exposta à invasão e mais destruição. Nós fizemos questão de mostrar para eles que continuar do jeito que está a escola, os alunos vão continuar sem ter o aprendizado necessário. Então o que a gente cobra hoje da Secretaria de Educação do município é justamente oferecer as condições mínimas para que a escola possa funcionar e para que a gente possa desenvolver nosso trabalho adequadamente. Mais complicado ainda para os alunos e os pais. Luzinete traz o filho para a escola e sem notícia positiva sobre a falta d'água, os dois são obrigados a voltar. A quarta série, o menino João Pedro não conseguiu concluir. Por conta da dificuldade de locomoção e a distância de casa, a mãe não consegue nem transferir o garoto para a outra escola. Eu estou até vendo essa situação de desistir, porque já tem dois anos que ele estuda, toda vez essa situação. Sente falta da aula? Sinto. Queria estar vindo todo dia? Queria. Na promotoria da educação, as reclamações continuam chegando. O promotor analisa a proposta do calendário enviada pela Prefeitura. Sobre a falta de infraestrutura, foi instaurado o inquérito civil. Após o período de carnaval, a promotoria vai realizar uma inspeção para avaliar a condição dos prédios. O calendário que nos foi apresentado, uma proposta, seria de antecipação do término do ano letivo de 2015 e já estipulando o início das aulas para fevereiro, um calendário para 21 de fevereiro e outro para março. O que nós temos de concreto sobre isso, que foi analisado, é que encerrando com essa antecipação, muitas escolas vão deixar de cumprir os 200 dias letivos, como determina a LDB. Caso os problemas não sejam solucionados, o município está sujeito a penalidades judiciais. Nós não vamos mais tolerar que essa situação permaneça da forma como está. E acho que os alunos, as crianças, os adolescentes, têm o direito, é um dever do Estado, dever do município, dever da família, mas também eles têm que ser respeitados e ser tratados com dignidade. Eu acho que isso tem que ser respeitado, tem que ser cobrado. O Ministério Público está atento e vamos fazer essa inspeção. A partir daí vamos desencandear as ações competentes.